E aí galera, bem-vindo para mais um vídeo, de novo aí, estamos firme no controle, hoje está aí meu pai Renato, companheirão Van Tui está com a gente aí, e estamos firme aqui ó, lavoura de milho né, já foi colhida, ficou apaiada, agora a gente vai andar beirando aqui, entrar lá no mato na frente, atrás do javali, esse tipo de caça é um controle populacional do javali, um animal exótico, nocivo para a nossa fauna e flora, e o abate dele foi legalizado pelas normas competentes do país, ressaltar que a gente está de acordo com todas as leis, com todas as normativas do país, a documentação tudo em dia, e as armas apresentadas nos vídeos estão todas devidamente regularizadas e documentadas, acompanha a gente aí, vamos lá apresentar os companheiros, mostrar para vocês, o Van Tui tem muito tempo que não vem com a gente, e hoje está aí firme, a cachorrada, igual você conhece aí, só está os cabeceiras hoje, bandidão, pichote, garoa e piaba, já sumiram aí no mundo, acompanha a gente aí, deixa aquele like, isso ajuda demais, viu pessoal, a gente está precisando da força de vocês, estão começando aí do zero, canalzinho está voltando a ativa aí, o YouTube está entendendo que agora a gente está voltando, as coisas começam aí devagar, mas estamos indo em frente, ajuda aí, se inscreve no canal, dá aquela força, compartilha com os amigos, deixa um comentário aí que a gente responde a todos vocês, e tamo junto, bora para a caçada. Fala galerinha do canal Javali Brasil, olha quem está aqui galera, tamo junto, olha quem apareceu aí, o Kaki, o Kaki, o Aroeira, o Aroeira, aqui é a Van Tui, a Aroeira, aqui é Cabocubão, depois de um tempo aí nós estamos de volta, nativo né Van Tui? Nativo, nós estamos aí, firme, firme e forte, cadê o Mela Cueca do Rodrigo? O Rodrigo, sei lá cara, o Rodrigo parece que ele está meio doentado né, não aguenta a pressão não, a mulher ó, é, cavalinho, a boca ó, chora igual menino, verdade, ele conta o Van Tui, fala Van Tui, deixa eu ir, deixa eu ir, mas a mulher não deixa, pois é, a tristeza ali deve morrer na peia, nós não temos dessa não, ela faz a tarefinha de casa né Van Tui? Na hora, primeiro, vai lavar a área, lavar as louças, arruma, faz a janta, faz a média a primeira pra depois vir né, isso aí galerinha, Van Tui está aí com nós aí, caque firme aí, olha a sfera aí, aqui está ele, fiaba, cachorrada está aí, vamos aí galera, devagarzinho naquele estilo de caçada, naquele modelinho, deixa aquele like, compartilha o vídeo galera, não esqueça de nós aí, estamos precisando de vocês aí, o canal está novo, vamos unir aí pra gente ver se alavanca esse canal aí pra ir pra frente aí galera, vamos lá fazer um vídeo bom, né, fazer uns abates bonitos aí, é isso ou não é Van Tui? Calma aí, tamo junto, vambora, 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 vamo lá, já estamos aqui dentro da mata, o detalhe falha é desse modelo galera, a gente tem que andar na mata junto com os cães aqui, porque se é coar, a gente tem que partir pra cima, cachorrada está andando bem, estão animados, vamo ver aí, até agora não, nenhum vestígio fresco não, qualquer coisa que está aparecendo aí, volto aqui pra falar com vocês, obrigado aí no vídeo aí pessoal, estamos aqui dentro do brejo já, fuçado do javali, o lameiro né, tem alguns rastros ali, não é recente, não é do dia, mas não é velho, vocês podem observar né, tem alguns rastros, a gente vê a qualidade né, da lama como é que tá, e também não tem muita folha caída em cima, isso tudo aí a gente observa né, pra ver se o rastro tá fresco ou não, né, pra onde ela ali foi, se subiu, se desceu, é muito importante, vamo lá, estamos lendo o brejo, começou já a aparecer alguns vestígios, e aí a gente tá, tá andando aí. Rodamos toda essa região aí, tudo que vocês estão vendo, né, só na largada foi uns 4km, e nada galera, como vocês podem ver, as lavouras estão colhidas né, tanto aqui, quanto de lá, então fica mais difícil né, de encontrar o javali, porque quando é que a lavoura tá alta, além do animal saber o que que ele tem comida à vontade, também é um esconderijo né, eles se escondem do milho, podem ficar aqui à vontade, porque ninguém tá vendo eles, aí quando colher a lavoura, eles ficam mais ainda mais dentro dos corpos, só que eles andam bastante né, eles não ficam parados num lugar só, então, fica um pouquinho mais complicado, mas fica firme, tem muita coisa pra andar ainda, vai acompanhando aí, caçadinha é nesse estilo. Mudamos de região, agora são 11h20, rodamos toda aquela mata lá beirando lavoura, descendo lá no capim, atravessamos, fomos no brejo, nada dos corpos. Agora a gente tá aqui no cerrado, vamos pegar descendo ele aqui, porque aqui embaixo tem uma mata bacana, vamos ficar aqui em cima, porque aqui é uma estrada que tá beirando o cerrado aqui, ele tá, tá no carro né, a gente vai descendo ele vai acompanhando com o carro, esse aquário chega junto e fica perto pra gente voltar depois. É, galerinha, agora são meio-dia, o vantui já tá aqui com a gente, o carro veio até onde, até onde dava né, até acabar a estrada, agora vamos ficar com a gente, estamos aqui na procura, podem ver aí ó, o chão, a terra bem fofa, fuçada de javali, mas só coisa antiga. Vamos lá, estamos aqui dentro da mata, dentro do brejo, lugar é propício pro javali, acompanha aí. Galera, estamos aqui dentro do brejo, fui acompanhando o GPS, cachorrado sumindo, só pra avisar vocês, a 12 ó, apertando um gatinho, sem munição na câmara, eu só manobro ela, ela se vai tá quente quando estiver perto da coação. Vai escutando os cachorros aí, o vento atrapalhando um pouco, 70 metros aí ó, vamos chegando, bandido e a garoa, laranja. Vamos pegar, vamos pegando o brejo aqui, do cordo, do outro lado. Vai. Vai. Vai, vai escutando, vai, 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 vai. Caio 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 parece cachaça galera finalizamos aí meu pai tá lá para resumir a situação aí galera parceram bando aqui com a gente cachorrada trabalhou bonito hein tamo aí daqui a pouco vai mostrar o cachaça para vocês cachorrada tá em cima lá e sabe que você não é tipo de cena não é legal ficar mostrando aí aí o cachaça aí galera grande e presuda em o tamanho da presa você tá doido o tamanho do cachaça um pena para levantar ele galera veio assim pensa não é pesado agora olha o tamanho da presa e tá inteiro tanto a presa quanto amolador vou mostrar para vocês ó a presa é esse aqui é o tamanho olha o tamanho aqui o amolador inteiro também vê se consegue ver a gente só para mostrar outra aí galera ó a presa e o amolador inteiro também bruto mais bruto mesmo não é para brincar não hein esse aí faz um estrago você tá doido e aí galera tamo aqui no corvo que a gente atravessou para realizar o abate mantui firme com a gente agora são uma hora da tarde segura a espinhada para pensar para eu a gente realizou abate do lado de lá e e ainda tem um longo percurso para a gente seguir aqui em frente então a gente deixou a carne tá ali no saco né Vantui pegou vai fazer umas pelota lá tá passando fome tá passando fome levando carne de cachaça tá vendo não anda comigo agora tem que comer os bagos para o lagartinho enjoado fala isso não né mas vamos levar a carminha e você vai levar a cabeça eu levo o lombro e os pernos a gente tá levando também a cabeça de javali galera fazer um troféu ó vamos deixar aqui na água para resfriando né e não correr o risco de perder e estragar geladeira é na geladeira cai por aí na volta quando for voltar para o carro passa aqui pega e coloca na caixa com gelo é isso aí o tempo tá mandando já o cachorrado como sempre muito animado tá tudo aqui por dentro do por dentro do de um brejo dentro do mato aí é uma companhia gente tá ficando bacana que esse cachorro tá andando daqui a pouco vai achar uma forcona agora né o cachorro já foi olha aí que bacana ó chegamos no treino aqui um brejinho né tem uma uma nascente ali que vem escorrendo a água e novamente avalii estragando um sozinho nascentes mas não tem um pouco d'água cachorrado pegou subindo ali ó ó ó ó ó ó a vê a cachorrada tá tá sumida aí é galera que é chocinha show ó tá aqui no cartão ajeitando a câmera aqui, o cachorrinho é sério, não tem base não o cachorro está trabalhando, está aqui embaixo filmou, filmou, sacoado o cachorro já está lá, para ver se está saindo aqui o cachorro de novo ok é pequeno aqui um pera há incredibly um pera é Piau, cachaça, é galera, esse cachorrinho não brinca não Bandidão aí, Pichote encaixou, tava brabo, querendo avançar nos cachorros, e a gente veio de lá, ó, onde foi o disparo, e aguenta aí, daqui a pouco eu chego pra mostrar o porco pra vocês lá, que vocês sabem como é que é no YouTube, meio, ó, formiguinho me mordendo, é isso aí, o segundo do dia, tá aí o cachaça em Piau, não sei com a gente, e a cachorrada, o time tá fechado, né galera, o cachorrinho trabalha bonito, Pichote encaixou, aí depois veio a piaba, cou, bandidão, garoa, ficou bonito, hein, e por incrível que pareça, esse aí tem mais bicheira que o outro, né, né, Bantuí? Tem, tem muita bicheira ali, tava brabo, querendo avançar nos cachorros, e é isso aí, a doida é isso aí, ó, tá trabalhando bonito, encanta, é, agora vamos, vamos continuar com a jornada é longa, vamos ver o que a gente afronta ali, bate uma foto aí pra vocês, fica aí até o final do vídeo, acompanha, sempre tem uma foto muito bacana no final, e vamos continuar caçada, penduramos ele aí, bate uma foto, fica bacana, segundo dia, e o segundo cachaça, vai, será que o Bantuí que tá, até pé frio, meu, só arruma cachaça, ou, toma tipo, só cueca, até agora nem uma calcinha saiu, só, só porra, só parafuso, tá doido papai, mas bonito o cachaçinho, tá bom, tá, 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 tá tendo, né, matando, né galera, cachorradinha trabalha bom, cachorradinha passa o peito fino mesmo, é, e é isso aí, agora são 1h41, vamos dar andamento na caçada, é galera, infelizmente, esse não vai estar dando para levar, para consumir, quem quiser ver mais detalhes, ver esse tipo de cena, acompanha a gente lá no Instagram, a gente posta tudo ao vivo, né, nos stories lá, ao vivo não, porque não tem sinal aqui, mas quando eu chego na cidade, dar sinal no telefone, eu vou, posto lá nos stories, mostro tudo para vocês, nas bastidoras e da caçada, acompanha a gente lá no Instagram, e muita coisa bacana por lá também, e, por exemplo, esse, esse cachaço, eu mostrei lá que não dava para consumir ele, porque tinha duas bicheiras grandes e fundas, né, tanto no pernil esquerdo, quanto na costela do lado direito, e assim, elas já estavam fundas, né, na carne, já tinha ultrapassado o couro, ou seja, é, condenam toda a carcaça, já é um risco para a nossa saúde, né, e assim, além de ser inapropriado, realmente oferecer um risco, se alimentar de uma carne como aquela, mesmo que é até complicado para a gente manipular, limpar a carne e ficar lembrando daquilo, né, galera, não, não desce, mas, é isso aí, também fazendo controle, um animal exótico, né, que causa diversos danos ambientais e econômicos para o país, os mais preocupantes são os danos ambientais, né, que são irreversíveis, e é isso aí, vai acompanhando a caçada, não acabou ainda, tem muita coisa para rodar, fica ligado, o Bantuí está, está firme com a gente, hein. Pessoal, como é que se virar latinha de trabalho, ó, pega um rastro, um faro aí, ó, vão tudo cheirando assim, ó, eles vão descer para um lado aí, o forro, cabeça baixa, ele vai andando, procurando um rastro desse tipo, até dar no porco, ele vai caladinho, ver esse modelo, quando ver o porco, que começa a coar, vai dar um vestígio aí, ó, vamos ver, estamos procurando. 2h45, rodamos toda a mata aqui, fomos lá, buscamos batom, Bantuizão com a gente, e descemos aqui no mato de novo, pegamos a carne, a cabeça do cachação, a presa do bicho aí, ó, não é brincadeira não, o amulador está inteiro, hein, grande, a presa está afiada, dos dois lados aí, ó, a câmera do bicho aí, duro, aí, ixi, vamos lá a dor inteira, hein, galera, a presa está cortando igual navalha, você está doido, patrão, esse é o que bate o queixo. 3h23 da tarde, é, mudamos de local, fizemos um lanche lá, já estamos no mato de novo. Vamos ver, galera, o dia está quase chegando ao fim, até algumas horas já estamos sem luz, mas a gente não matou a porca gorda, não, estamos atrás da porca ainda. O cachorrado está aí, ó, se refrescando, para ele, né, vamos aí, vocês vão andando lá atrás do rastro do javali, vem aqui que a gente encontra por aí, viaba, bandido, garoa, o pichotinho está por aí, o pichotinho, ele é, ainda só na, na sombra, fica ligado. As laburas estão todas assim, ó, colhidas, né, tem algumas espigas de milho no chão, por conta que o javali, enquanto o milho é alto, eles derrubam, né, mas ainda fica muita espiga aqui embaixo, nessa, nessa palhada, né, nessa paia que a gente fala. Estamos aqui, saindo do mato agora, vamos contornar aqui por cima, o cachorrado está lá na frente, está ventando bastante, o vento está a favor dos cães, isso aí é bacana, vamos ver, a gente consegue ter, vamos ver, a gente consegue encontrar algum javali por aqui, acompanha aí. pessoal, três e quarenta e três, o cachorrado está andando aí, o bandidão cinquenta metros para dentro, quebra quarenta e um aqui para, para o lado, também só, esperando desacuar. É, galera, está fácil não, quatro e cinquenta da tarde, andando passado aí, o cachorrado está animado, procurando, empenhado aí, mas o porco está sumido, colheu a lavoura, agora eles andam bastante, olha lá, o bandidão, só pegando o faro no vento, passado hoje, ali na chupeta não, a passada já deu boa, entendeu, dois abates aí, ainda não acabou não, tem muito chão para rodar, fica ligado no canal, deixa aquele like, ajuda a gente aí, estamos começando o canalzinho, agora aí, aí até o YouTube entender, que a gente voltou a ativa, voltar a espalhar nossos vídeos, recomendar o canal, a gente precisa do apoio de vocês, comenta, compartilha o vídeo, e deixa aquele like, para ajudar aí, se não for inscrito, se inscreva, confira aí a inscrição, estamos juntos, olha aí a quantidade de rastro, aí a pegada do javali, tem de todo tamanho, ó, de todo tamanho, porém, são rastros antigos, não, tem tempo que o javali não passa por aqui, cachorrado está procurando, está se esforçando, vocês viram aí, bandidão, piaba, pichote, garoa, saíram doido, ó, rastro aqui, rastro aqui também, porém, são antigos, né, cachorrado está se gostando, está procurando, sempre nativo aí, com, com faro atento, mas, não está tendo galera, por causa de realmente, deu uma sumida, eles se lameavam, árvore, onde eles ficam se esfregando, chega a marcar árvore, isso aí galera, agora são, vamos ver aqui, cinco e cinquenta e oito, estamos no mato ainda, não acabou não, estamos ganhando o jogo aí, o placar está, dois a zero para a gente, só que a gente ainda quer mais, acompanha aí, E aí pessoal, passando aqui para finalizar o vídeo, nessa caçada, a gente esqueceu de fazer, a finalização, junto ali com o Bantuí, mas, essa aí foi a caçada, né, conseguimos realizar, dois belos abates, felizmente, ficamos até tarde, no mato aí, por volta de seis, sete horas, não conseguimos achar a corcona, mas, deu tudo certo, graças a Deus, voltamos para casa em paz, com dois belos abates aí, um lindo troféu, rebalizão, bonito, que vocês viram aí, presonas enormes, é isso aí pessoal, pedi o apoio de vocês, se inscrevam aí no canal, dá aquela força, quem já foi inscrito, confere se a inscrição está ativa, muito obrigado a todos, que assistiram até aqui, e confere aí, as fotos no final do vídeo, as fotos ficaram muito bacanas, confere aí, um grande abraço, muito, valeu! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto